Olha a coisa envolvendo o afastamento da Gabriela Hardet, do Thompson Flores e outros envolvidos, né? Desembagadores e juízes da Lava Jato, tá causando uma polêmica. Parece que o Luiz... não, é Felipe Salomão, uma coisa assim, o nome do menino. Daqui a pouco a gente vai ver direitinho. Mas parece que ele causou uma bagunça no sistema, hein? Olha o título da matéria pra vocês terem uma ideia que... Aqui parece que mexeu com todos. Urgente! Juízes entrarão em greve por decisão contra a juíza da Lava Jato. Pois é. É engraçado, gente, como o nosso Brasil literalmente tá andando na contramão das coisas. Eu trouxe um vídeo agora há pouco falando sobre o afastamento da Gabriela Hardet, da fala do Deltan Dallagnol. E agora a gente vai justamente trazer uma matéria em que envolve não só o Deltan, mas uma classe de juízes no Paraná. Eles vão parar. Eles alegam algumas coisas como... E são interessantes o que eles chamam a atenção. Todos esses juízes aqui são juízes que nunca cometeram nenhuma arbitrariedade, não responderam nenhum processo, nunca foram investigados em nada. E é engraçado que esses juízes estão sendo tratados como se eles fossem criminosos. Você vê, você pega aquele cara lá, o tal do Apio lá. Um rolo miserável. Lembram dele? Pois é, gente. Mas o cara pode continuar numa boa. Não tem dor de cabeça, não tem problema nenhum. A gente vê, na mais alta corte, um destrambelho atrás do outro. Nós vimos ações de investigações que davam conta de envolvimento, de parentes, não vamos dizer de quem, né? Mas tem a história de um amigo lá, aquela coisa toda. Não muda nada, gente. Não acontece nada. Toca-se o barco pra frente como se nada acontecesse. Mas aqui não se tem o direito à presunção da inocência. A fiscalização que foi feita não traz nada objetivo e nós vivemos num Brasil de subjetividades. Se condena, se manda caçar, se manda prender. Apenas com... Pelo simples fato do eu acho, aparenta ser. Vamos pra matéria? O pessoal do Paraná se invocou. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações. Marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição, você já sabe, tem a nossa chave Pix, que é uma forma de você colaborar com o nosso canal e ajudar o nosso trabalho. E eu convido você, através do Pix na descrição, colabore. Não importa o valor, gente. Colaborando com o canal, a gente agradece o carinho de vocês. As nossas lives, todos os sábados, às 20h30min, o seu comentário aqui é quem faz a live. Todos os comentários aqui são lidos, ou seja, você participa, bate um papo comigo aqui. Na descrição, finalzinho também, você vai encontrar o link do Twitter, lá no Twitter. Todas as matérias em primeira mão, inclusive essa, tá lá esperando por você. A Associação Paranaense dos Juízes Federais, a Pajufe, convocou uma paralisação nesta terça-feira. 16 de abril, em protesto contra a decisão do ministro Luiz Salomão, corregidor do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Essa decisão resultou no afastamento dos juízes Gabriela Hart e Danilo Pereira Jr., além dos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, Carlos Eduardo Thomson Flores e Lens Lins... Lorenz Flores, nome difícil aqui. Em comunicado, a associação argumenta que essa decisão viola o exercício livre da profissão e expressa preocupação com a fragilização das garantias das magistraturas. A entidade também contesta os fundamentos da decisão, considerando-os genéricos. Além disso, questiona o fato de o afastamento ter sido determinado na véspera do julgamento do caso no plenário do CNJ. Os magistrados afetados pela decisão atuavam normalmente em suas jurisdições e nunca haviam sido alvo de investigação ou sanção administrativa até então. As garantias da imovibilidade da independência funcional alcançam a sua localização física e a certeza de que estarão investidos no dever de jurisdicionar a salvo de decisões lampejantes e inopinadas, diz a convocação. Os magistrados e a magistrada atingidos pela decisão singular do Corregidor Nacional de Justiça atuam há décadas e nunca foram alvos de nenhuma investigação ou sanção administrativa. Prestem atenção nisso aqui. Ficha limpa. Mas estranho, né? Trabalhavam hoje, dia 15 de abril. 2024, na normalidade de sua jurisdição, afirma a entidade. O ministro Luiz Felipe Salomão determinou o afastamento após uma fiscalização do CNJ identificar irregularidades na gestão das multas relacionadas aos acordos de delação e leniência fechados no âmbito da Lava Jato. A investigação administrativa revelou que, durante o período em que conduziu os processos da Operação Lava Jato, a juíza Gabriela Hartel trocou mensagens com procuradores da Força Tarefa sobre os termos de um acordo que destinaria recursos da Petrobras para a criação de uma fundação privada. Na época, essa proposta gerou críticas contundentes da Lava Jato e a Força Tarefa acabou desistindo. Ou seja, vão condenar eles por cometer um crime que eles não cometeram e que nunca aconteceu. Mas... Negócio doido, né? Desistiu da iniciativa. Acabou. O Supremo Tribunal Federal, STF, também interveio determinando que o dinheiro fosse direcionado para investimento em educação e meio ambiente. Pronto. Aonde é que está o crime aqui, gente? A decisão ressalta que a ideia de combate à corrupção foi detrupada. Transformando-se em uma espécie de cashback para interesses privados. Aí eles falam aqui como se a coisa tivesse acontecido, sem ter acontecido. Tiveram a ideia de fazer o fundo privado. Veio a intervenção. Não caiu bem. Cancelaram o negócio. O STF disse que o dinheiro era para tal lugar. O dinheiro foi destinado para onde o STF mandou. Mas, mesmo assim, eles tratam como se eles tivessem criado a fundação e como se tivesse ocorrido o crime, gente. É isso que não dá para a gente entender no Brasil. As pessoas estão sendo julgadas pela suposição de um crime que não aconteceu, mas que poderia ter acontecido ou não. Em relação aos desembargadores Carlos Eduardo Thomson Flores e Lins Louraciflores, de Linho, bem como ao juiz Danilo Pereira Jr., o corrigidor do CNJ apontou o descumprimento deliberado de decisões do Supremo Tribunal Federal, STF. Foi o ministro Dias Toffoli do STF quem solicitou a abertura do procedimento disciplinar para avaliar a conduta dos magistrados do Paraná. É isso aí. Está aí. Com a informação de UOL. Está aí a matéria. Vê só quem coisinha. A coincidência disso tudo. Todos envolvidos na condenação de Lula. Todos envolvidos na condenação de Lula. Todos debaixo do guarda-chuva da frase Eu volfo... De... Todo mundo. Declaração... Que Lula disse Quando estava preso E depois você repetiu isso numa entrevista E o pedido Desse afastamento e disso tudo De quem é? Dias Toffoli Estranho. Dias Toffoli, advogado do PT lá atrás Foi advogado da União Da AGU com Lula Ele foi o AGU de Lula Um período, se me falha a memória Atuante Dentro da ala do PT como advogado E agora parece que no Supremo faz o mesmo papel Advoga pra Lula Continua advogando pra Lula Comentários pra gente finalizar, gente Tânia Oliveira comentando aqui Ele pediu demissão porque o ditador iria prendê-lo Justamente Porque o Brasil que a gente vive se prende inocente E se solta bandidos Até alguns tornam-se presidente Representante do Twitter no Brasil Pede demissão Pede demissão Tá aí Fabrício Silva Democracia pra esquerda É só pra eles Exato Twitter Files Brasil Mikael Schellenberg Acusa petistas de pedirem sua prisão Marcado Deixa eu ver Vivi Robert Acho que é ela Nesse momento a culpa passa a ser do povo Nação que não reage é dominada Comentou no vídeo Após Elon Musk elogiar fala Fux autoriza a investigação contra Nicolas Por chamar Lula de ladrão Tá aí Vivi Acho que é a Vivi aqui de novo Está tudo dominado Nem adianta orar por solução Comentou aqui Gleisi Hoffman vai à China Para buscar alinhamento com o partido chinês E vamos ver mais um aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Próximo comentário Acho que é a Vivi de novo Aqui que não está aparecendo o nome Ah que pena O ceifador errou o alvo Novamente Eita pega Morre aos 83 anos O pai da primeira dama Bom Tá aí gente A matéria Daqui a pouco a gente volta com mais informações Fui